Fala galera do oitavo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um ano eletivo, né? Um ano novo que se inicia aí, ó. Vamos com tudo, vamos com força, com garra, determinação e arrebentar nos estudos, né galera? Bom, como vocês sabem, sou o professor Thiago Soares. Para aqueles que são novos na escola e não me conhecem, muito prazer, tá? Sou professor de matemática e hoje vamos dar início aqui, ó, a nossa primeira aulinha. Tudo bem, galera? Bom, como vocês já sabem, né, desde o ano passado, meu computador, a webcam aqui sempre trava e atrapalha muito nos vídeos. Então, vou desligá-la aqui agora. Vou dar início à minha apresentação aqui, ó. E assim que a minha tela compartilhar com vocês, eu já começo a minha aula, beleza galera? Então, vamos lá. Foi, galera. Aqui pra mim tá aparecendo o que a gente tá apresentando, né? Então, deixa eu abrir aqui, ó. Olha que coisa linda. Nossa primeira apresentação aí, nossa primeira aulinha, tá? Então, vamos lá. Aulinha de álgebra. O tema da aula. E aí, ó, o módulo 1, capítulo 1, página 100 até a página 101, beleza, galera? Vamos dar uma relembrada aí na potência. Só pra gente ir aquecendo bem devagar mesmo, com calma. Porque a matéria vai esquentando depois, beleza? Pra gente ganhar ritmo. Então, galera, vamos relembrar aqui o que é uma potência, tá? Vamos definir uma potência novamente. E a gente sabe que a potência, ela é a multiplicação de um número por ele mesmo, não é verdade? Repetindo a quantidade de vezes que aparece no expoente. Então, potência é a multiplicação de um número por ele mesmo, várias vezes, ou apenas duas ou três vezes. Depende do número de repetições, tá? Vai depender do meu expoente. Então, aqui, ó, como exemplo, eu tenho que informar pra vocês que a operação utilizada para representar a multiplicação desse tipo é a potenciação, tá? Então, a multiplicação de um número por ele mesmo, tá? Independente da quantidade de vezes, é chamado de potenciação. E aí, nós temos os elementos da potenciação. Quais são eles? Bom, primeiro, deixa eu colocar uma potenciação aqui, ó, pra vocês verem, tá? 5 elevado a 3. Isso significa o quê, galera? Deixa eu só pegar minha caneta aqui, ó. Pronto. O 5 elevado a 3, significa que eu tenho que pegar esse 5 e repetir 3 vezes. E esse 5 aqui, ó, que eu tenho que repetir, ele é chamado de base, galera, ó. Tá? O 3 aqui em cima, ele é chamado de expoente. É ele que vai determinar a quantidade de vezes que eu vou repetir a minha base. Olha aqui, ó. 5 vezes 5, vezes 5, tá? E aí, eu tenho a minha resposta, que é 125, que é chamada de potencia, tá, galera? Então, esse camarada aqui, ó, a minha resposta... Opa! A minha resposta é chamada de potencia. Deixa eu escrever aqui, ó, pros senhores. Opa! Potência. É a resposta, tá? Eu tenho a base, eu tenho o expoente que indica a quantidade de vezes que eu tenho que repetir a base, ó. Aqui, no caso, 3, eu tenho que repetir o número 5 3 vezes. Se aqui fosse 4, eu repetiria 4 vezes. Se fosse 10, eu repetiria 10 vezes, tudo bem? E a minha resposta final, que é a potencia. Bom, vamos lá. Outros exemplos que eu posso dar pros senhores e senhoras, eu tenho aqui, ó... 3 elevado ao quadrado. Significa que eu tenho que repetir o 3 quantas vezes? 2 vezes. 3 vezes 3. Que vai dar quanto? 9. Olha que lindinho. Por exemplo, 4 elevado ao cubo. Eu tenho que repetir o 4 quantas vezes? 3 vezes 4. Vezes 4. Vezes 4. Vezes 4. 4 vezes 4, 16. Desculpa, eu repeti até mais, né? Do que era pra repetir. Pra que a gente apaga. Pronto. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Tudo bem, galera? E assim também eu posso ter, por exemplo, ó... 3 quintos elevado ao cubo, por exemplo. Eu tenho que repetir o 3 quantas vezes? 3 vezes. Então vai ficar, ó, 3 vezes 3, vezes 3, sobre 5 vezes 5, vezes 5. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25, 125. Tá? Então também tenho esse caso aí. Tudo bem? Bom, dentro disso, nós temos duas regras que a gente tem que lembrar, não é verdade? Por exemplo, todo número, qualquer ele que seja elevado a 1, é igual a ele mesmo. Então, galera, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó... 2.437 elevado a 1, vai dar quanto? Eu não tenho que repetir a minha base, ó... Eu não tenho que repetir essa base, a quantidade de vezes que indica aqui em cima, no meu expoente, ó... Eu não tenho que repetir ela uma vez? Então vai dar quanto? 2.437. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha que molezinha. E aqui, galera, ó... Todo número, diferente de 0, que esteja elevado a 0, é igual a 1. Ou seja, galera, não importa se eu tenho aqui, ó... 10.458 elevado a 0, sempre você vai ter como resposta o número 1, tá? Então qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1. Se eu colocar aqui, ó... 20 elevado a 0, vai dar quanto? 1. Tudo bem, galera? Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Bom, então, molezinha, né? Essa aulinha de hoje, ó... Melzinho na chupeta, tá? Acho que todo mundo conseguiu entender e relembrar o que é a potência, tá, galera? Então, ó... Caiam pra dentro, arrebentem aí, esculachem na matéria, porque isso daí é a base de tudo, beleza? Começamos devagarinho. Pra próxima aula, a gente já vem caprichando um pouquinho mais. Deixa eu voltar pra tela inicial aqui, pra gente trocar uma ideia. Pronto, galera. Então, olha só. Mais uma aulinha finalizada com sucesso, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender aí de boa, tenham compreendido a matéria. Galera, tô cheio de saudade, doido pra voltar pra sala de aula, pra encontrar com vocês. Então, vamos torcer aí pra vacina acontecer o mais rápido possível, né? E da melhor forma possível para todos, que aí sim, vamos estar na sala de aula todos juntinhos, beleza? Galera, ó... Grande beijo, grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui, hein? Tchau, tchau.